Neste vídeo vou revelar as principais curiosidades e características do tão procurado trinca-ferro. Continue comigo até o final do vídeo, pois todas as informações são importantes e você vai aprender alguma coisa nova. Mas antes, inscreva-se aqui no canal Vida no Campo. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Muito obrigado! Agora vamos lá! O trinca-ferro é um pássaro muito popular e apreciado no Brasil, ou seja, dono de um dos cantos mais belos dentre a várias espécies de aves encontradas na natureza. Inclusive, é uma das principais aves procuradas pelos criadores e amantes de pássaros, principalmente para quem gosta de canto com qualidade. Pois ele é um dos principais pássaros que se destaca nesta questão. O trinca-ferro ainda assim é conhecido por diversos outros nomes em diferentes regiões do Brasil, como o picharro, João Velho, Bico de Ferro, Tempera Viola, Pepirão, Estevo, Papa Banana, Titicão, Tia Chica, Chama Chico e Tico-Tico Goloso. Portanto, o trinca-ferro é uma ave passeriforme da família Traupidaide. E seu nome científico é Saltator similis. Mas, ele também é chamado em inglês de Green Vinger Saltator. Sem dúvidas o canto do trinca-ferro é um dos mais belos encontrados na natureza. Inclusive, possui diversos dialetos que variam um pouco de região a região, embora mantenha a semelhança no timbre. Por isso, ele se torna muito atraente e admirado por todos nós. E não é à toa que ele desperta a curiosidade de muitos criadores e amantes de pássaros. Entretanto, na natureza, o trinca-ferro é encontrado em quase todo o território nacional. Devido à sua grande distribuição, o trinca-ferro acabou se dividindo em cerca de oito formas de pássaros do gênero Saltator, e praticamente todas são iguais. Inclusive, pode ser encontrado até em outros países vizinhos, como Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. E o mais importante na identificação do trinca-ferro é a coloração olivácea, dominante da beleza de sua plumagem. Pois se destaca pela sua coloração em geral. E possui cauda e lados da cabeça acinzentados, garganta toda branca, e por baixo, domina o cinza nas laterais, tornando-se marrom alaranjado e branco no centro da barriga. E as asas são esverdeadas. Dentre as predileções alimentares do trinca-ferro na natureza, sua dieta baseia-se em frutos silvestres e insetos, podendo alimentar-se também de pequenos vertebrados, inclusive atacando ninhos de outras aves para alimentar-se de ovos e filhotes. Um fato interessante, que são aves extremamente territorialista, onde o macho dominante, através de seu canto extremamente alto, tenta manter afastado outros machos que tentam adentrar seu domínio. Além disso, o trinca-ferro pode chegar a medir mais de 20 centímetros do bico até a ponta do rabo. Mas o que o torna reconhecível para os olhos é a sua composição física. Embora, o macho e a fêmea são idênticos, sendo o canto o fator que os distingue. Em alguns casos a fêmea pode desenvolver uma espécie de canto parecido com o do macho, mas não tão alto, sendo perfeitamente distinguível. Por outro lado, não se sabe ainda o motivo pelo qual algumas fêmeas desenvolvem este canto. Tal fenômeno foi observado em aves mais velhas. É uma ave altamente valorizada por criadores e é alvo constante de negociantes de animais silvestres. Sua criação em cativeiro exige autorização especial do IBAMA, uma vez que este pássaro faz parte da fauna brasileira. Recomenda-se, para aqueles interessados em criar esta ave, a compra de espécies provenientes de criadouros certificados e anilhados, a fim de evitar a comercialização ilegal de aves. O trinca-ferro é uma ave que, quando em cativeiro, exige uma alimentação variada e um ambiente limpo e amplo, com exposições diárias ao sol, preferencialmente no período matutino. Seu período reprodutivo se dá entre agosto a fevereiro, portanto, vive estritamente aos casais, sendo extremamente fiel ao seu território. Além disso, o ninho é construído em forma de uma tigela espaçosa, geralmente em arbustos, sendo que sua ninhada consiste normalmente em dois ou três filhotes, podendo haver exceções. Sendo que, os filhotes nascem após 14 a 17 dias, e eles é alimentados no ninho, até que eles estejam prontos para deixar o ninho e atingir a sua independência. Por outro lado, segundo a muitas pessoas, a maior dificuldade em conseguir sua reprodução em cativeiro está na alimentação dos filhotes, que consiste basicamente em insetos, sendo que na natureza os pais fornecem uma grande variedade de espécies a fim de conseguir todas as proteínas necessárias para o desenvolvimento necessário dos filhotes. Seu habitat natural é a orla das matas, dificilmente sendo encontrado em regiões de mata fechada, preferindo viver em pé de serra ou no alto dos morros, capoeira, vegetação. Seu tempo de vida dura entre 15 e 28 anos. Ainda vale lembrar que o trinca-ferro não está na lista de aves que correm o risco de extinção, na classificação vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Porém, há uma preocupação por parte de ambientalistas e ativistas. Ambos consideram que aumentou a caça, o tráfico comércio ilegal desta ave nos últimos anos. Além disso, também há o desmatamento de matas e florestas ao redor do país, o que pode provocar desequilíbrio ambiental. Entre as espécies de trinca-ferro Como já dissemos anteriormente, o trinca-ferro é um pássaro muito procurado e muito apreciado no Brasil, especialmente pelo seu canto forte e melodioso. Isso que demonstram sua marca e popularidade. E você? O que pensa ou sabe sobre o trinca-ferro? Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. E conhecer o restante do conteúdo de nosso canal. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais para todos os seus amigos conhecerem esse extraordinário pássaro, o trinca-ferro. E principalmente, fazer sua inscrição em nosso canal para receber mais conteúdo como esse. E não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante para nós. Fica com Deus veremos nos próximos vídeos. Agora aprecie um pouco do maravilhoso canto do trinca-ferro. Fica com Deus veremos nos próximos vídeos. Fica com Deus veremos nos próximos vídeos. Fica com Deus veremos nos próximos vídeos. Fica com Deus veremos nos próximos vídeos.